A CIDADE NO BRASIL 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 O DRECTA A REMORDA O DRECTA A REMOR 하나 QUE É A PRODUÇÃO DOS SAMILIARES OS LIBROS O GRUPOSE CLINICA POLÍTICA DECADE NO BRASIL A ONU, nas Nações Unidas, com o Fundo contra a Cultura, financiaram os grupos de estrutura do Tamais para realizar a pesquisa sobre a busca dos desaparecidos. Então, como a Comissão de São Paulo se é financiada também pelas igrejas econômicas para produzir material. Então, o que tem hoje? A gente tem alguns documentários. A filha do ex-prefeito de Iaolinda entrou no edital do Ministério da Justiça e fez, vocês podem entrar no blog, A Mesa Vermelha, feita pela Cineática, que é só da comunicação de Pernambuco. Eles fizeram um blog, fizeram os depoimentos de todos os ex-presos de Tamaracá vivos. Lá no blog você vai encontrar todos os depoimentos, as mesas temáticas e um vídeo. Eles editaram um vídeo, um vídeo, A Mesa Vermelha. Esse blog é muito interessante. Você vê que ele tem várias coisas, o blog. Foi financiado pelo edital do Ministério da Justiça. Para vocês verem como foi importante o edital da Comissão do Ministério da Justiça. Então, tem, a gente pode dizer sim, só que a voz é dos ex-presos, entendeu? Aqui em João Pessoa, a gente tem o material de Eduardo Coutinho, que foi produzido ali na época da ditadura, depois, mais recente, ele pegou já as filhas de João P. Teixeira. Esse material que o Marlene está produzindo, mas está o material bruto, precisa produzir, precisa encontrar pessoas que queiram editar para fazer trabalho, porque a gente não consegue financiamento, mas a gente tem material bruto. Então, se a gente pensar assim, em vez da produção, eu penso a paraíba porque eu penso logo no meu lugar, né? Então, eu digo assim, então, se a gente juntar tudo que Camelo Reinaldo, Lúcia Guerra, várias pessoas que trabalham em Memória e Verdade, se a gente juntar o nosso acervo, eu acho que a gente já dá para fazer, já dá para a gente ter pelo menos alguns, né? A gente hoje tem, então, por exemplo, tem filme sobre as mães da Praça de Maio, tem filme sobre as mães de Júnior, em São Paulo, as mães de Júnior, eu consegui agora, fui em São Paulo, cumpriu, se vocês quiserem, é o vídeo com o livro, as mães de Júnior, não sei se lembram, que Júnior aconteceu, todo dia se mataram os 50 jovens em São Paulo, lembram disso? Essas mães de Júnior, elas são assessoradas pelas mães, pelo pessoal do Doutor Turma e São Paulo, que foi o que prestou assessoria às mães, concluou as mães de, as avós da Praça de Maio. Então, existem vídeos, né? Então, tem documentários, tem estudantes que entram nos editais, produzindo material, tá? Só que a gente não tem assim, a gente precisa ter um observatório, ou um núcleo, ou um setor, para que a gente possa aglomerar esse material e a gente possa analisar. A gente está em período, a gente tem muita coisa para analisar, material sendo produzido, mas sem ser analisado. A gente tem muita coisa, só os vídeos, o professor Carmelo fez, são tantos vídeos, só aí a gente precisa analisar esses materiais. Tem materiais, a gente precisa. Então, essa produção de 2009 para cá tem uma riqueza de material. no Mercosul, o professor Paulo Vandu, que ainda fez também o, entrou o Sinal pela Verdade no Mercosul, então chegou ao Brasil também, também filmes da Uruguai, do Chile, da Argentina. A ideia da Secretaria de Direito de Nós era reunir o que tinha do período da ditadura em todos os países da América Latina para fazer o material. Então, estamos ainda assim, temos que identificar, mapear, analisar esse material e produzir novos materiais, entendeu? É o que eu digo, é uma liberdade, é uma ação contínua.